É a notícia que a gente nunca quer dar, nunca quer falar, hoje foi um dia difícil, estou aqui me recuperando da partida da nossa amiga Valeusca, uma menina incrível, que se tornou uma mulher doce, acolhedora, amorosa, de uma garra gigante dentro e fora da quadra, mas que não teve a mesma força de outros tempos. Os bastidores da partida dela são realmente de cortar o coração profundamente, ainda mais para quem a conhecia tão bem e mais ainda sequer desconfiava dessa vontade que ela tinha de ir embora dessa forma. A Valeusca não deu nenhum sinal, nem para as amigas mais íntimas, mais próximas de que estava sofrendo, que precisava de ajuda. Estamos aqui no mês da saúde mental, a gente vem falando sobre isso aqui no programa, os números só aumentam, vivemos em tempos de máscaras e filtros muito perigosos, isso me faz pensar em quantos jovens, eu que sou mãe, quantos jovens, quantas pessoas se escondem na alegria e na diversão de um clique, e como essa maquiagem social pode fazer muito mal. Precisamos ser mais leves, acolhedores, precisamos rir mais de nós mesmos, aceitar as nossas fraquezas, não ter vergonha das nossas fraquezas, pedir ajuda quando é necessário, e compartilhar também as nossas vitórias, sabe? Nós temos que celebrar mais o sorriso, o abraço apertado, a amizade, a família, e no caso de uma dor maior, que nós possamos ser aquela força que de repente falta na outra pessoa. Estamos tão distraídos, ou então super hiperocupados com algo muito importante, que estamos perdendo o instinto para enxergar as sutilezas, as sutilezas que às vezes podem estar ali do nosso lado. E logo essas sutilezas que nos mostram muito além das palavras. Amiga Valesca, eu sei que você vai ter muita luz onde você estiver, e assim, todos nós aqui do programa, e eu tenho certeza que todos nós que acompanhamos a carreira da Valesca, deseja muita luz para a família dela, viu? Muito amor no coração de vocês, e muito obrigada por tudo. Desculpa. A gente falava, e ela dizia assim, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir falar, e eu falei, você vai conseguir, porque é uma celebração de uma vida, é uma despedida, mas é sobretudo uma celebração de uma vida. Ela merece. E ela merece, e você, com essa sua força, com essa sua amizade, fez a homenagem mais à sua força, né? Nossa, nossa, nossa. Olá! 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 Obrigado.